FALÔ GALERA! Uh! Fica ligado, eu sou o Scarinhão, está começando mais um Scarinhão Vlogs Um dia muito especial, e hoje eu vou mostrar várias coisas pra vocês, então continuem aí Porém, pra primeiros de conversa, pra começo de conversa, já deixa um like Se inscreve no canal, que agora eu tô nessa meta aí dos 500 caracabulosos Voltamos, Mouros, voltamos com tudo, então se inscreve no canal Ativa o sininho, que é muito importante, gente Existe um sininho aqui, ó, não sei aonde Mas é um sininho vermelho, tipo, ele é branquinho, né? Você clica, 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 um negócio assim Você vai saber que você já assistiu aí vários canais Ativa o sininho, que é super importante pro YouTube começar a recomendar os vídeos Então é isso, acompanha o dia, que vai ser mara Eu vou passar o dia com a minha família Hoje é domingo, eu vou fazer várias coisas Então, acompanha aí Um beijo, fui! Uh! Que banhinho gostoso! Saí do meu banhinho Gente, hoje eu vou fazer um vlog diferente Se você gosta de vlog bem calminho, bem gostosinho Vem comigo, não sai desse vlog, porque eu vou fazer um dia da minha rotina Porém, hoje é domingo e eu tô muito Só com o chinabrisa Eu tô calmo, não vou fazer presepada Não vou fazer chacota Se você quer um vlogzinho delícia, fica Que eu vou colocar até uma trilha sonora gostosinha Hum, 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 hum Pra gente embalar Agora que eu tô peitudo, ó Você até mexeu o peito, tá aprendendo a mexer o peito Esse espelho aqui eu não vejo, gente Esse espelho é o meu espelho novo Minha nova que... Caralho, olha que legal! Dá pra fazer vídeo aqui Gente, mostra todo o quarto Não, vazou toda a minha decoração, né? Já não tem mais o que mostrar Mas olha que legal Coloquei uma sunguinha aqui pra eu tô indo na casa da Simone E hoje, gente, é muito maior Não imprime o quanto é grande É muito maior do que aparece aí Hoje eu tô indo, na verdade Ai, menino Pulei um pouquinho, já tô ofegante Acordei e vou passar o dominguinho com a minha família Vai ter um churrasquinho aqui do lado Na casa da minha mãe Só pra gente mesmo, só pros irmãozinhos E depois eu vou pra casa da Simone Pegar um solzinho, pegar uma piscina Agora são que horas? Deixa eu ver Meio de 20 eu decidi fazer esse vlog Porque o nome do canal mudou Agora é Escarion Vlogs Então, Escarion Vlogs requer o quê? Que a gente faça mais vlogs E aí eu vou fazer mais vlogs Eu tô adorando que vocês estão curtindo Porque é o meu estilo de vídeo preferido Eu sempre segui canais que fazem vlogs E mostram a rotina dia a dia Eu amo, acho muito mais interativo Do que o vídeo paradinho Nossa, tá um sol muito gostoso Mamãezinha Obrigado Ai, gente, eu não vejo hoje Tem um carrinho Fico olhando aqui os carros passando na rua Brasília precisa ter um carro, mano Quem é de Brasília sabe Transporte público aqui não existe E aí é isso Eu decidi fazer um vlogzinho pra vocês Do meu dia, do meu domingo E soltar aí no canal Se vocês gostarem, deixa o like Pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo Se inscreve no canal E me ajuda, gente Vai se inscrevendo aí Vai mandando pra galera A gente tá meio paradinho aí nos números, viu? Tô vendo que não tá crescendo, não Tá estável Mas vamos mandar aí pra galera Pra galera se inscrever Acho que o pessoal vai gostar Confiança é mato, né? O pessoal vai gostar Gente, o pessoal vai gostar Curtiram meu outfit? Deixa um like Malalinha Deu oi, Malalinha Que você agora é a personagem Porta Ande, Malala, pros meus vlogs O povo gostou de tudo, Malalinha Como que fala vinagrette? Vinagrette Vinagrette Potatoes Eggs Eggs Milho, não sei Ei, dona Oi, dona Oi Olha ela se fazendo de exibida Fingindo que não tá escutando bem assim Ela se faz de uma exibida Aqui, ó Uma coisinha Uma carninha Gostosinha Uma mãozinha do Maglenni Com os amiguinhos Essa é a mãe do Maglenni Pra quem não entendeu até hoje Ali é o Almi Maglenni 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 Vai, Maglenni Quase caiu Ai, tô aqui, gente Tá tão calor Tão sol Que não tô conseguindo nem ficar no sol Tô aqui na sombrinha, ó Um chapéuzinho Vou ouvir falar que a Cici está fazendo milk shake Para a família Vamos lá ver Milk shake, sim Gente, o que você está fazendo? Tá o quê? Tá fazendo milk shake Ela é divertida, né? Aqui é muito alegre Lá vai eu vou maltinho Tutorial da Cici Não vai abrir o canal Tutorials da Cici? Fala o passo a passo, Cici Você joga calda de chocolate aonde? Bolas de sorvete, Cici? Com o quê? Batido com o quê? Leite ninho? Não tem isso, eu vou dar um clube Já fez? Já fez, Cici Ah, quer ouvir a leite disso aqui? O que a leite você está fazendo? Roubando as coisas pra botar no sorvete Calma Calma Está desperdiçando? Estou firmando Por que você fez isso? Porque está mole Ai, gente, eu volto quando finalizar Tem paciência pela discussão Vai, Graciane, bavosa Vai, vai, vai Gente, eu sou muito fraco com a piscina Pra mim é tipo assim, é um processo Eu vou jogando o pezinho Primeiro o dedinho Depois vai a canelinha E vai subindo até a hora que eu falo assim Hum, agora eu estou suave pra dar um mergulho Mas até agora eu não estou não A mão solzou, mas eu acho gelado Vamos fazer a malhação Não, chega Vai, entra Vai, entra não medo dela de coisar gente vou pular com a câmera eu tenho muito medo dela entrar água mas vamos lá é assim o tempo todo quando você é careca tentando arrumar para não aparecer no vídeo só não é possível você fez um milkshake só para você acha que a galera fez para todo mundo mas já pode tomar ela fez para todo mundo tá no congeladão peguei para mim um copinho bem bonito numa tata vai ficar ali com a bonita sandália uma taça de milkshake vou experimentar o milkshake da ciência ó na frente dela fazer o sabor tá preparado tem chá de biscoce não gostei é como ele babou tudo o que você acha para mim o cheque da C prefiro o filme do Pelé voltei e se você gostou desse vídeo gente dê um like se inscreve no canal obrigado por tudo obrigado for the engagement é assim que fala obrigado pelo engajamento gente obrigado por tudo se inscreva no canal eu tô amando essa tour de estar aqui de volta em Brasília é me deixa claro se você tá gostando desse tipo de vídeo se você quer que eu traga mais mais coisa assim mais dia a dia mais olho no olho mais tete a tete mostrando a vida como ela é a realidade das Blogueiras Brasileiras é me conta aí que vocês estão achando os comentários eu quero que esse canal e esses vídeos sejam para a gente se conhecer cada vez mais e é isso gente se inscreva no canal de um like deixa um comentário e até o próximo vídeo lembrando a gente tá soltando vídeo toda segunda quarta e sexta às sete horas e comenta também se esse horário tá massa para você se você já voltou do seu cozinho se você já voltou da sua faculdade para você poder tá assistindo os meus vídeos só uma coisa que eu sempre esqueço me segue no Instagram também esqueço disso lá eu posto vários conteúdos exclusivos só para o Instagram então se você ainda não me segue passa lá escarião em todas as redes sociais um beijo até o próximo fui